Olá, muito boa tarde, boa quarta-feira, 15 horas. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Esta tarde vamos saber um pouco mais sobre glândulas salivares. Ao nível da especialidade de estomatologia, vamos saber mais sobre a especificidade destas glândulas e que patologias é que podem estar associadas às mesmas. Vamos também ter oportunidade, ao nível da medicina dentária, de falar sobre endodontia. Vai poder tirar as suas dúvidas sobre esta área médica. Aproveite 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira e última parte do programa, como é habitual. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico para deixar as suas questões ou comentários por escrito, consultório arroba portocanal.pt. Vamos cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, que vai estar online connosco, é o doutor Tiago Fonseca, estomatologista no Hospital de São João, aqui na cidade do Porto, e também coordenador da clínica de glândulas salivares na Casa de Saúde da Boa Vista. Muito boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Rafaela. Como está? Bem-vindo ao consultório. Doutor Tiago, antes de mais, e porque eu acho que talvez seja um bom ponto de partida para a nossa conversa, talvez as pessoas e muita gente não saibam exatamente de que é que estamos a falar quando ouvimos a palavra estomatologia, não é? Estamos a falar de que área médica e o que é que abarca? Muito bem, é uma ótima pergunta de facto para começar. A estomatologia é a especialidade da medicina que se ocupa da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das doenças da boca, de tudo aquilo que diz respeito à boca, portanto não só aquilo que está no interior da boca, como por exemplo os dentes, mas tudo aquilo que diz respeito à boca, como por exemplo as glândulas salivares ou mesmo a articulação temporomandibular. Portanto, é uma área relacionada com a cavidade oral, mas entra na medicina dentária, não tem nada a ver? Ora bem, sim, de facto é uma pergunta que provavelmente confunde muitas pessoas. A estomatologia e a medicina dentária são áreas que têm pontos em comum, uma vez que versam, uma vez que se ocupam da saúde oral, mas desde logo aquilo que as distingue é a sua formação de base, ou seja, quando uma pessoa termina o 12º ano tem que escolher um curso, não é? E portanto, ou escolhe o curso, por exemplo, de medicina dentária e aí faz a sua formação em medicina dentária e recebe a designação no final de dentista ou de médico dentista, enquanto que pode porventura escolher medicina, faz o curso de medicina, depois atualmente, tal como as coisas estão, faz um ano, o chamado ano comum, e depois escolhe uma especialidade, cardiologia, pediatria, neurocirurgia, cirurgia geral ou estomatologia. E escolhendo a especialidade de estomatologia, faz a sua formação específica, que atualmente são de 4 anos, faz a sua formação específica nesta área e passa a ser médico, ou portanto já era médico, mas passa a ser médico especialista em estomatologia. O que acontece depois é que a prática clínica tem de facto, como referi, áreas em comum, ocupa-se, por exemplo, dos problemas dos dentes, é se calhar o ponto mais comum, mas também aí há uma pequena grande diferença, é que devido à tal formação de base que é distinta, a medicina dentária, enfim, está mais direcionada, sem dúvida, para a patologia dentária, embora possa naturalmente abarcar outros problemas da cavidade oral, mas sobretudo ou fundamentalmente e maioritariamente em pessoas ditas não doentes, ou pelo menos com patologias não graves ou não muito graves, enquanto que a estomatologia, sendo uma especialidade fundamentalmente hospitalar, ocupa-se desses mesmos problemas, fundamentalmente serão os mesmos, doenças, mas em doentes doentes, ou seja, em pessoas com patologias, nomeadamente patologias graves, patologias cardíacas, cancros, doentes em fazer quimioterapia ou outro tipo de tratamentos mais agressivos. Muito bem, posta esta explicação inicial que me pareceu importante para quem está em casa, vamos entrar aqui no mundo das glândulas salivares. Exatamente o que são estas glândulas e onde se situam? Bom, este tema é um tema que naturalmente me é caro e mais uma vez agradeço a oportunidade por estar a falar sobre ele e que muitas pessoas provavelmente poderão desconhecer. Até porque o doutor Tiago tem uma clínica de glândulas salivares, portanto aí existe toda uma clínica vocacionada para esta área, portanto não deve ser propriamente algo assim tão linear. Sim, foi, digamos, foi uma área de atividade que eu tentei desenvolver e tive a oportunidade de fazê-lo na Casa Segunda Boa Vista com essa tal atividade específica que se chama clínica de glândulas salivares, portanto é uma atividade assistencial específica que tem essa designação. Então vamos lá, glândulas salivares são exatamente... São órgãos, as glândulas salivares são órgãos, são órgãos como o coração, como os pulmões, como o fígado ou como os rins. As glândulas salivares são os órgãos que produzem a saliva, portanto que produzem e que excretam a saliva para o interior da cavidade oral, portanto para a boca. Portanto, tendo a função de produzir e excretar a saliva, outro ponto importante é onde é que se localizam as glândulas salivares. Elas estão relacionadas com a boca, portanto, porque é precisamente para o interior da boca que essa saliva é produzida e é drenada e portanto as glândulas salivares ou se localizam em torno da boca ou especificamente dentro da própria boca. Para ser mais fácil localizar as glândulas salivares e com certeza para as pessoas que nos possam estar a assistir, se fosse possível apresentar uma primeira imagem que vos fiz chegar seria seria ótimo. Estamos a ver, estamos a ver, pode prosseguir, doutor Tiago. Muito bem, pronto, eu penso que é uma imagem onde mostra o esqueleto de perfil e tem três zonas coloridas, uma amarela, outra verde e outra lilás, correto? Exatamente. Pronto, muito bem. Pronto, então essas, desde logo, são aquelas que nós designamos as glândulas salivares principais ou as maiores. Nós, em ciência e particularmente em medicina, gostamos muito de classificar as coisas e, portanto, as glândulas salivares podem ser agrupadas em glândulas salivares principais ou maiores, que são essas que estão aí representadas, e depois glândulas salivares acessórias ou menores. Essas, que são as principais, são três. São glândulas pares, portanto existem três do lado direito e existem três do lado esquerdo e são a parótida, que é a que está representada a amarelo, a submandibular, que está representada a verde e a sublingual, que está representada a lilás. E, como já percebemos, o nome dessas glândulas diz respeito ao local onde elas se encontram. Portanto, a parótida está ao lado da orelha, a submandibular está por baixo da mandíbula e a sublingual está por baixo da língua. Portanto, estas são as principais. Depois, existem as outras, que são as acessórias ou menores e, como o próprio nome indica, são pequenas, são muito pequenas. Existem cerca de 800 a 1000 dispersas pelo interior da boca e, da mesma maneira, o seu nome advém do local onde se situam. Por exemplo, temos glândulas salivares labiais, glândulas salivares jugais, nas bochechas, glândulas salivares palatinas, no céu da boca e glândulas salivares na língua. Depois, aquilo também é importante e começando a desenvolver um bocadinho, as glândulas salivares são, portanto, os órgãos que produzem e excretam saliva e o que é que é a saliva? A saliva é um fluido aquoso, portanto, é constituído, em boa verdade, por mais de 99% de água, onde se encontram diluídas muitas moléculas. sais minerais, como o sódio, o cloro, o cálcio, o flúor e, depois, proteínas, muitas proteínas, muitos tipos de proteínas. Enzimas, mocinas e monoglobulinas, que são anticorpos para as pessoas perceberem melhor. E, portanto, aquilo que acontece é que estes órgãos produzem a saliva no seu interior e, depois, a saliva percorre um sistema de canais e, depois, é, então, excretada para o interior da boca, onde exerce as suas funções. A saliva tem mais do que uma função para o nosso organismo? Exatamente. A saliva tem muitas funções. Desde logo a função de hidratar e de lubrificar o interior da cavidade oral. Portanto, a saliva banha todo o interior da cavidade oral, portanto, contacta com todas as estruturas, com todos os órgãos também que estão dentro da boca, nomeadamente os dentes, a língua, e, face à sua constituição, às suas características químicas e físicas, aí exerce a sua função de hidratação, de lubrificação, de proteção, proteção contra as agressões próprias do interior da boca, fundamentalmente os alimentos, alimentos mais quentes, alimentos mais duros. Tem uma função também de mineralização do esmalte e, portanto, também protege os dentes contra as cáries, tem a ação de digestão, desde logo a digestão dos hidratos de carbono começa na boca através de uma enzima muito específica, que faz parte da saliva, e também tem uma ação antimicrobiana, ou seja, tem uma ação para o nosso sistema imunitário. Portanto, tem várias ações a saliva, tem muitas ações. E é fundamental para o nosso organismo. Agora, quais são as doenças mais frequentes, então, que podem acontecer aqui ao nível das glândulas salivares? Muito bem. As doenças também são muitas, são sobretudo de vários tipos. E tentando, mais uma vez, sistematizar, os tipos de doenças que podem atingir as glândulas salivares, em boa verdade, não são diferentes do tipo de doenças que podem atingir qualquer outro órgão. Portanto, podemos ter, desde logo, anomalias no desenvolvimento. Portanto, as glândulas salivares, durante o nosso desenvolvimento embrionário, podem não se desenvolver adequadamente. E depois existem doenças inflamatórias, doenças infecciosas, existem problemas obstrutivos, disfunções da secreção e, naturalmente, também existem neoplasias, também existem tumores. Por exemplo, se nós pensarmos, quando nós estamos, quando estamos a crescer, quando estamos a desenvolver-nos, o crescimento e o desenvolvimento das glândulas salivares também pode sofrer perturbações e pode não se fazer adequadamente. Ou seja, uma determinada glândula de salivar pode não se formar. Ou pode se formar num local que não é o habitual. Ou então pode existir e pode estar normalmente localizada, mas existirem malformações do sistema excretor, portanto, da sua rede de canais que é pronto, então passa a saliva. Mas estes são casos raros. O que é frequente, em termos de patologia salivar, são as infecções. Ou seja, qualquer glândula salivar pode ser infectada por um qualquer micro-organismo. Seja uma bactéria, seja um vírus, seja um fungo, seja a partir da boca, seja a partir do sangue ou, porventura, até a partir da pele. Dentro das infecções, o que é que realmente, e para ser mais específico, o que é que é mais comum é uma infecção de uma glândula salivar, por exemplo, da parótida ou da submandibular, provocada por uma determinada estirpe bacteriana da nossa própria flora intraoral. Ou seja, de uma bactéria, de um tipo de bactéria que existe na nossa própria boca. Bom, é claro que as glândulas salivares têm mecanismos de defesa que evitam essas situações e, por favor, existe sempre um fator predisponente para a ocorrência dessas infecções. Mas, também, por isso é que deve existir uma boa e uma adequada higiene oral. Depois, outro tipo de doenças, por exemplo, as doenças inflamatórias. Também existem muitos tipos de doenças inflamatórias. Nós, globalmente, designamos-as por sialoadenites. E, portanto, existem sialoadenites autoimunos, como, por exemplo, a síndrome de Srogan. Tem este nome estranho, mas, porventura, até é mais conhecida. Depois, sialoadenites rádicas ou induzidas por radiação, por exemplo, nas pessoas que realizam radioterapia na cabeça e no pescoço. Ou, então, existe uma outra entidade que se chama parotidite juvenil recorrente e que, como o próprio nome indica, atinge fundamentalmente as crianças e os jovens e que é uma inflamação da parótida e que não tem nada a ver com a chamada papeira, com a parótida hitipidémica. E isto é um campo mais da área da pediatria. Agora, doutor Tiago, fez-nos chegar também uma imagem que tem a ver com este tipo de inflamações e de infecções que podem acontecer? Sim. Embora essas imagens, que em boa verdade são duas, talvez eu as guardasse um bocadinho mais para a frente, se fosse possível. Como é que, como é que, ah, diga, diga, diga. Eu ia-lhe perguntar a sintomatologia, não é? Para as pessoas em casa também estarem atentas. Exatamente. Revelo, essa é a pergunta, de facto, se calhar até a mais importante. Porque é no sentido de alertar as pessoas para aquilo que, porventura, possam perceber ou que possam sentir. Mas, se me permite, ia só falar de mais três tipos de patologias, que também são importantes. Uma, um tipo, são as alterações da secreção. Ou seja, a saliva que a glândula, que a determinada glândula produz, pode não ser adequada, seja em termos de quantidade, seja em termos de qualidade. Ou seja, há casos em que a saliva é diferente do habitual para menos ou para mais. E, por outro lado, às vezes a quantidade é normal, mas a qualidade, a constituição da saliva, sobretudo em termos das várias proteínas que eu referi, pode estar alterada. E, portanto, para além dos hábitos tabágicos, por exemplo, para além de déficits nutricionais ou de doenças sistémicas, como a diabetes, outra causa de alterações das secreções são os medicamentos. E esta causa, as alterações da saliva induzidas por medicamentos, é relativamente frequente. Por último, e antes de passar para a questão que me colocou, fica só a faltar falar dos problemas, chamados de problemas obstrutivos. E esses problemas obstrutivos, e eu coloquei, ou fiz-vos chegar uma imagem que pode exemplificar dois desses problemas obstrutivos e que são o mucocel e a rânula, que eu penso que é que é a imagem número 3, e que exemplifica, ao fim e ao cabo, duas tumefações, dois altos. Um no lábio inferior, que é o chamado mucocel, e outro no pavimento da boca, que é a chamada rânula. Pronto, e isso, mas não é, também só para sossegar as pessoas, se porventura isso aparecer, mais não é do que uma acumulação de saliva. Mais nada. Muito bem. Portanto, há ali uma obstrução, vamos dizer assim, dos canais da glândula salivar e provoca esta situação. Em termos de sintomas, e estamos a viver esta altura de pandemia, mas é importante perceber quando é que há sinais suficientes e emergenciais para que as pessoas, de facto, se preocupem. Portanto, sinais de doença ao nível das glândulas salivares. Fundamentalmente, dois grupos de manifestações, a tumefação e a dor, portanto, o inchaço e a dor, como é exemplo desses dois que referi, ou então as alterações da saliva. Ou seja, o inchaço é a tumefação, ou seja, quando uma glândula incha, não é? Sim. Pode começar de uma maneira mais repentina, mais paulatina, pode ficar de um tamanho maior ou menor, e depois, eventualmente, pode-se manter assim ou pode ir desaparecendo. Pronto, e habitualmente está associada a um desconforto ou dor no local onde a glândula está, portanto, sobretudo na parótida, na submandibular ou na sublingual. Depois, o outro grupo de manifestações, diz respeito, como referi, às alterações da saliva, ou seja, sejam alterações quantitativas, sejam alterações qualitativas. E as pessoas, de que é que se queixam, em boa verdade, quando têm este tipo de alterações? Podem queixar-se ou de sensação de boca seca, nós chamamos disso xerostomia, ou então um excesso de saliva, nós chamamos disso xerostomia ou reia. Certo. Portanto, haverá pessoas que, naturalmente, têm um nível que consideram normal de produção de saliva, se considerarem que há uma alteração aqui a este nível, também devem procurar ajuda. Estas alterações são continuadas no tempo? Há aqui uma janela temporal que também convém avisar? Ou basta haver uma destas alterações para procurar ajuda? Bom, sim, de facto, há manifestações que surgem até de um minuto para o outro, como por exemplo, a tumefação, o inchaço, por exemplo, na glândula submandibular, quando existe uma obstrução, quando existe um cálculo, por exemplo, e não existem só cálculos nos rins ou na vesícula, também podem existir cálculos, pedras, digamos assim, nas glândulas salivares e quando existe um cálculo, por exemplo, numa glândula submandibular, onde é, em boa verdade, mais frequente, esse cálculo pode fazer a obstrução do canal, o fluxo de saliva não se faz adequadamente e, portanto, como a saliva não é drenada, acumula-se na glândula e, acumulando-se na glândula, a glândula incha e, por causa de tal desconforto ou dor. E isso pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa está a iniciar uma refeição e, de um minuto para o outro, ficar com esta região submandibular inchada. Por exemplo, as alterações da saliva, já a pessoa não consegue referi-las como aparecendo de um dia para o outro, é qualquer coisa que se vai instalando para o atingamento. Portanto, temos algumas variações. Agora, relativamente a tratamentos, o que é que a medicina e a estomatologia em particular têm para oferecer a estes pacientes? Muito bem. Também uma pergunta importante. Bom, as opções terapêuticas podem dividir-se, de um modo geral, em cuidados e, depois, em terapêuticas específicas, sejam elas médicas, sejam cirúrgicas. Os cuidados, e é por aí que eu gostava de começar, os cuidados são fundamentais por quê? Por duas razões. Os cuidados são fundamentais porque constituem a base da prevenção de muita patologia salivar, sobretudo a patologia inflamatória e infecciosa. Portanto, se cada pessoa tiver estes três cuidados que eu vou rapidamente referir, pode e, com certeza, previne muita patologia deste tipo. E os cuidados são também importantes porque eles permitem otimizar, depois, a terapêutica médica ou a terapêutica cirúrgica. Quais é que são estes três cuidados? Esses três cuidados essenciais. Três. São a ingestão hídrica, a massagem glandular e a higiene oral. Ingestão hídrica é beber água. E é importante irmos bebendo água. Porquê? Porque se já percebemos que a saliva é constituída por mais de 99% de água, então, isto significa duas coisas. Primeiro, que para as glândulas salivares que podem funcionar bem precisam de água. E, segundo, se o organismo estiver desidratado, isso repercute-se na produção de saliva e, portanto, no aumento de probabilidade às infecções. Muito bem. Depois, a massagem glandular é aquilo que ajuda, ao fim e ao cabo, que cada um pode e até deveria dar às suas glândulas salivares no sentido de ajudar a drenagem de saliva. Isso faz-se com uma técnica relativamente simples, mas é específica. E, depois, a higiene oral, enfim, e falando sobre este aspecto muito geral, é também importante porque, se já percebemos que todos nós temos bactérias e outros micro-organismos no interior da nossa boca, é importante mantê-los controlados, mantermos um bom controle de placa bacteriana, manter uma boa higiene oral, para que, se surgir alguma situação em que, por exemplo, o fluxo de saliva não é o adequado, essas bactérias não possam aproveitar-se, digamos assim, não possam colonizar os nossos canais salivares e provocar uma inflamação ou uma infecção. Agora, por último, e porque temos poucos minutos para encerrar, mas não queria deixar de ter aqui a oportunidade de ter um especialista com muita experiência na área da estomatologia para lhe perguntar, doutor Tiago, como é que podemos fazer aqui uma correlação entre a atual pandemia e a doença por Covid-19? Queria que me alertasse aqui as pessoas também se é que há aqui uma correlação ou um aumento de perigo para desenvolver a patologia salivar. Bom, em relação à Covid, a Covid é nova em tudo. Que é uma infecção, não é? Exatamente, é uma infecção, é uma infecção que desde logo começa por existir através do contacto, através da transmissão de gotículas ou de partículas que existem, por exemplo, nas secreções nasais ou nas secreções salivares de uma pessoa para outra pessoa, mas ainda não existe, pelo menos para já, uma indicação de que se uma pessoa estiver infetada com o novo coronavírus, isso repercuta-se especificamente em termos de patologia salivar. Sabe-se sim um bocadinho ao contrário, ou seja, parece que as glândulas salivares, ou mais especificamente a saliva, funcionam como um albergue do vírus e, portanto, o vírus aí existe e pode ser então excretado e expelido através da saliva, mas o contrário, pelo menos, ainda não está provado que assim seja. Muito bem. Portanto, ainda pouco se sabe, não é, a este nível, não se sabe tudo. Agradecer a presença do Dr. Tiago Fonseca, ainda que tenha sido uma presença virtual no nosso programa, alertamos aqui para sinais e sintomas de doença salivar, nós vamos seguir para intervalo, a seguir falamos sobre medicina dentária e a especialidade de endodontia. Até já.